Eu gosto de falar pra caralho. Ela não vai esquecer dessa cara. E tu tá bem preocupado, né? Mas é que a gente deu azar, mano. É porque... É o World League lá em cima. Tem que ver quando é no mesmo dia. Nafeira do mundo. Cuau! ALEMיע! Coloque no 2! Nanta número sí! Entrando em�... Marcos Escalante, Chebacca No. 2. 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 Marcos Escalante, Chebacca No. 1. Marcos Escalante, Chebacca No. 1. Enzo Gomes to mat 1 Enzo Gomes to mat 1 Roman Duras 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 campeona O que é isso? O que é isso?